Temos super estreia nesse canal de mais um quadro, agora receitas sem enrolação, direto ao ponto e a gente vai começar com a pasta de dentes caseira. Olá, bem-vindo ao canal da Casa Sem Lixo, bem-vinda se você está chegando aqui agora. Eu sou a Nicole e esse é um espaço que a gente tem separado para trocarmos ideias sobre o estilo de vida lixo zero, o estilo de vida mais conectado com a realidade do planeta, de hábitos sustentáveis, que tem a ver com a receita que eu compartilho com vocês hoje, receita que a gente usa há mais de 3 anos aqui na nossa casa. Temos já um vídeo completo sobre ela aqui, cheio de explicações, mas agora chegou a vez da gente ir direto ao assunto. Para essa receita você vai precisar de um potinho de vidro, esse aqui está de bom tamanho, de bicarbonato de sódio, esse aqui a gente compra direto no potinho também numa loja granel, xilitol também na loja granel, óleo de coco que já vem num pote de vidro que depois a gente reutiliza super e nós gostamos de usar 3 óleos essenciais para dar aquela refrescância na boca. Aqui a gente usa cravo, melaleuca e hortelã pimenta, mas essa é uma parte extremamente pessoal que isso vai depender aí do seu paladar. Para ajudar nessa receita eu vou usar uma medida de colher de sopa, outra de colher de chá e uma espatulazinha para mexer. Eu gosto de começar misturando os ingredientes sólidos, então eu vou colocar 2 colheres de sopa de xilitol e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Quem tem mais sensibilidade pode colocar um pouquinho menos do bicarbonato, tá? Aí a gente mistura bem e aí a gente vai para o óleo de coco. Se você gosta dela mais líquida, ponha 2 colheres de óleo de coco, de sopa. Como eu gosto dela um pouquinho mais sólida, eu vou colocar uma colher só, porque aqui ainda está bem quente, então o óleo de coco, ele acaba ficando bem líquido, tá vendo aqui? E aí a gente vai mexer bem também, ó. Aí depois que mexeu bem, é a hora de colocar os óleos. O hortelã-pimenta é um que dá muito gosto bom, então eu vou colocar umas 20 gotas talvez, então umas 15. Cravo também a gente gosta pra caramba, então vai lá umas 10 gotas. E a melaleuca, que é um antifúngico excelente, esse eu ponho 5 gotinhas só. Mexe, 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 mexe. E na verdade agora, gente, a receita está super pronta. Como que a gente usa? É fácil. Eu sempre tenho aqui uma espátula dessa no banheiro, que a gente usa e lava. Então, ó, pega um pouquinho. Aqui na espátula, põe na sua escova de dente, escava os dentes e está pronto. É muito fácil. Eu espero que você tenha gostado dessa receita super faz. Depois conta aqui pra gente. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Aí se inscreve aqui no canal pra ficar sabendo do que a gente faz aqui, de todos os outros vídeos que a gente faz na nossa casa sem lixo. Beijo sem lixo. Tchau, tchau. Não, não. Esse vídeo não terminou. Caso você não seja inscrito no canal, aperta na bolinha, se inscreve ou continue com a gente assistindo outros vídeos da nossa casa sem lixo. Tchau, tchau. Obrigado.